Deseja realmente eliminar as pragas do seu ambiente? Então ligue para a Pasta Rosa Serviços. Oferecemos as melhores soluções para o controle de pragas urbanas, através de diagnóstico detalhado do ambiente e monitoramento constante. Certificação ISO 9001. Contamos com uma equipe treinada e preparada para melhor atendê-lo, buscando alternativas ecologicamente corretas. Ligue 3915050. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas, motores diesel, roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. Gente, nosso programa hoje está demais. Nós vamos falar sobre bicicleta. Mas não é qualquer bicicleta não. Sabemos que existem as bicicletas elétricas, as bicicletas a marchas, as normalzinhas. Mas hoje nós vamos falar da bicicleta a gasolina. Sabia que existe já? É, olha só. É super econômico, viu? Vamos descobrir tudo sobre esse assunto hoje. Vamos lá? Um dos maiores inventos depois da roda, sem dúvida, foi a bicicleta. Cronologicamente, ela antecedeu os motores a vapor e a explosão, além de ser considerado o primeiro veículo mecânico para o transporte individual. Sua construção é bastante simples. Duas rodas fixas no mesmo plano mediante traves cavilhadas. Duas para cada roda. A invenção da bicicleta como meio de locomoção é algo muito difícil de precisar o tempo. O primeiro indício é um desenho de Leonardo da Vinci, datado de 1493, exposto no Museu de Madrid. Em 1860, foram inventados pedais pelo francês Pierre Michaud. Outro inventor que contribuiu muito para a evolução da bicicleta foi o inglês James Stanley. Dentre as numerosas invenções, destacavam-se os raios de ferro fino, em substituição aos de madeira. Após as inovações de Stanley, houve um grande surto e um melhoramento de todos os biciclos, triciclos e bicicletas, fabricados até o ano de 1890, quando a Amber lançou o quadro trapezoidal, até hoje a base geométrica de qualquer bicicleta. E de lá para cá, as inovações não param. Vieram vários modelos de bicicletas até as atuais, como bicicletas de 18 marchas, elétricas e até a gasolina. Pessoal, aqui está a nossa bicicleta a gasolina. Olha só o tank dela, pessoal. E quem vai explicar tudo pra gente hoje sobre essa novidade aqui é a Gisele, que é gerente administrativa aqui do bicicletão. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Gisele? Gisele, conta pra gente qual diferencial dessa bicicleta a gasolina. O diferencial é que, enquanto a bicicleta elétrica, né, a carga pode terminar com você, né, no passeio, a gasolina isso não acontece. Porque em qualquer lugar você pode estar acessando. Então, ela cabe 2 litros, né, de gasolina, você pode, e você pode estar andando a 40 quilômetros por ano. Então, ela é super econômica, porque 2 litros você faz 40 quilômetros por exemplo. Exatamente. E ela tem 48 cilindradas. Então, a pessoa que anda de moto vai sentir muita facilidade. E quem não anda de moto também vai ser facilidade. Aprende, exato. Bom, gente, eu tive uma experiência com ela, mas é boa, não é ruim não. Você só quer aprender a deixar ela aqui na marcha, na aceleração dela, viu? Exatamente. É bom o carro, né, você acelera, você sai devagarzinho, né? Exato. É prático e fácil, vocês vão ver. E, além disso, é uma bicicleta que é econômica e desafia o trânsito de Goiânia, né? É bom pra você estar chegando com mais agilidade ao seu local. Com certeza. E aqui, vocês mesmos que criaram assim uma corzinha, como que foi? Como surgiu essa ideia da bicicleta que eu judei? Na verdade, a ideia já existia. Só que assim, as pessoas não tinham atos, né, ficavam com o carrozinho que não é leve. E a gente quer fazer isso pra cá, pra que as pessoas conheçam e tenham alternativas de transporte, né? Não fiquem presos a medição médica ou com o carrozinho. Então, assim, é algo que aqui a gente tá começando o trabalho, as pessoas estão gostando, e nós estamos oferecendo a gasolina que as pessoas conhecerem. Gente, nem precisa ser o local flex, porque eu não gasto em nada, né? É verdade, né? Não, eu tô com dois links de gasolina, por favor, né? Olha só, gente. Não vem pra faculdade, olha que maravilha, vai lá, a gente tá uma onça, aquela, ela é baladinha, essa Silva André, né, Zéle? Não sei, olha só, preço muito bom, vocês podem ouvir aqui, conferir. Então, além dessa bicicleta de gasolina, o que mais a gente foi que oferece hoje aqui moeda pra gente? Nós temos bicicletas elétricas e bicicletas pra tudo. São bicicletas excelentes, de alumínio, com design muito bonito. Nós temos que fazer tudo, é peças, acessórios, montagem, tudo. Montagem, montagem de bicicletas também, revisão, você tem que ter visão a partir de um pé, né? Então, assim, às vezes você tem que ter bicicletinho, parada lá, para reclamar, né? Ou se você não quer usar o meu trabalho, vai passear, né? Melhorar a sua saúde. E a qualidade de vida também. A gente tem que ter uma qualidade de vida, mas assim, com a gente só para reclamar, gente. Pode tomar, deu cheio de carro, academia, pega a bicicleta, mas da bicicleta é o meu nome, fica normal. Mas essa bicicleta tá lá, não dá, Gisele? Se quiser, dá! Acabou o futebol, pedala e chega até o seu local. Com certeza, não troca o futebol. Muito legal essa dica, gente. Foi interessante. Agora nós vamos fazer umas cenas aqui e ver como é prática. Vamos ver como funciona, né, Gisele? Vamos andar nessa bicicleta? Vamos sim. Bora lá? Tchau! E agora nós vamos ver como é a sensação de andar na bicicleta a gasolina. Vamos colocar uma prática mesmo. Eu gosto de fazer só ter teoria, né, Gisele? Exatamente. Vamos ver a sensação, a emoção e como que funciona. Porque aqui é tipo uma moto, é coisa básica, não é isso? É, exatamente. Ela é bem simples de usar e basta a pessoa aprender a primeira vez. Acabou. Acabou, vai conseguir sempre. É literalmente andar de bicicleta. Primeira vez nunca mais esquece. Não, nunca mais. Imagina! Então vamos ver como é que funciona. Vai lá, Gisele. Arrasa aí pra gente. Obrigada. Apoio! Pessoal. Pessoal. Vocês viram que no começo eu tive assim um pequeno frio que eu vou fazer. conforto pra andar. Mas é, porque eu tô de salto, né? Então faça, você faz de conta que foi isso. Mas olha só, vale a pena, é muito interessante. Velocidade é legal. Olha só, super prático pra quem tiver trabalhando. Se você pegar esse trânsito louco de manhã, 50 elétricas, vale a pena, viu? Fica aí a nossa dica. Arcas de Noé Impos, aqui você encontra de tudo um pouco. Artigos femininos e masculinos. Acessórios para celulares. Variedades em brinquedos. Utilidades para o lar e muito mais. Secador de cabelo, somente R$ 29,90. Prancha de cabelo, só R$ 29,90. Rádio recarregável que grava pendrive, por apenas R$ 69,90. Jogo de Mala Batiqui, R$ 239,90. Arca de Noé Impos, atacado e varejo. Mas que bons negócios, fazemos bons amigos. Trator Tem apresenta... Uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Trator Tem. A solução em peças para seu trator. Daniel Veículos é mais uma loja de sucesso do Auto Shopping. Conta com uma equipe qualificada para melhor atendê-lo e mais de 60 veículos no estoque. É isso mesmo, Sandra. Temos várias ofertas aqui hoje. Celta 2003 de R$17,500 por apenas R$16,900 aqui na Daniel Veículos. Mais uma oferta aqui hoje para vocês. Corsa Classic 2006 Flex com ar condicionado por apenas R$20,900. Hoje aqui na Daniel Veículos tem Golf 2003 por apenas R$23,900. Vale o 2005-2006 por apenas R$17,900. Mais uma oferta hoje aqui na Daniel Veículos para vocês. Tem Fiesta 2006, viu? Carro com IPVA pago, pneu novo, viu? Por apenas R$19,900 aqui na Daniel Veículos. Ligue agora no 3209-7924 e tem também o 3209-7987. Só aqui na Daniel Veículos e as ofertas não acabam. Corre para cá, vem aqui para você ver. Gol G4 2007-2007, quatro portas, viu? Flex, carro excelente por apenas R$21,500. Quem ligar agora no 3209-7924. Daniel Veículos, versatilidade e transparência. O Bicicletão Limitada há mais de 25 anos no mercado goiano. Temos bicicletas para passeios, para trilhas, bicicletas elétricas e até bicicleta gasolina. Aqui você também encontra peças e acessórios em geral para a sua bicicleta. Motorbike 18 Machos Ciclare somente R$198,00 a vista. Bicicleta gasolina por R$929,00. Vendemos o atacado e varejo. Ligue 3285-7575. Então pessoal, viu só essa foi a dica de hoje do programa Bicicleta Gasolina. Super novidade aqui no programa. Quem quiser adquirir, no Bicicletão tem. Esse foi o vídeo tudo um pouco de hoje. Até o próximo e acesse nosso site santaqueróis.com.br. Até sábado que vem. Tchau, tchau.